Uma última informação, na manhã desta segunda-feira, 17 de junho, uma jovem de 25 anos sofreu ferimentos graves em um acidente ocorrido na BR-230, próximo à entrada do Instituto Federal do Piauí na cidade de Oeiras, a pouco mais de 80 quilômetros de Picos. Segundo informações apuradas, a jovem, identificada como Kellis Ravena, estava conduzindo uma motocicleta quando colidiu frontalmente com uma carreta ao fazer uma ultrapassagem. O impacto foi severo, resultando em ferimentos graves. Ela foi prontamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Oeiras. A vítima teve fratura, exposta na perna e um braço quebrado. Devido à gravidade dos ferimentos, a paciente necessitou ser regulada para o Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, onde vai receber atendimento especializado.